O capítulo 19 do livro de Isaías aborda a profecia surpreendente sobre o Egito. Neste capítulo, o profeta descreve a desordem e o julgamento que o Senhor trará ao Egito, além da conversão futura do país ao Senhor. Isaías profetiza a chegada do julgamento do Senhor ao Egito. Ele descreve a vinda de alguém montado em uma nuvem veloz que virá para julgar, versículo 1. O profeta também prevê que haverá desordem no Egito, com divisões entre as tribos e uma liderança fraca e ineficaz que não conseguirá manter o país unido, versos 2 a 4. Além disso, o Egito enfrentará uma praga que assolará o país, versos 5 ao 10. No entanto, a profecia de Isaías não termina com o julgamento. O profeta também prevê a conversão futura do Egito ao Senhor. Ele descreve um futuro em que o Egito se voltará para o Senhor e o servirá com ofertas e sacrifícios. Naquele dia, haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. O profeta ainda prevê que o Senhor fará uma aliança com o Egito e que o país será abençoado juntamente com a Assíria e Israel. Porque o Senhor dos exércitos dirá, bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Assíria, a terra que criei, bendito seja Israel, minha propriedade especial. Versículo 25 Com isso, vemos que apesar da severa profecia do julgamento, há também uma mensagem de esperança na promessa da conversão futura do país. Esse trecho nos mostra a capacidade de Deus de transformar e redimir pessoas e nações, mesmo diante de suas falhas e pecados. Esta mensagem pode nos encorajar a olhar para além das aparências e das circunstâncias atuais e a confiar que Deus pode realizar mudanças poderosas em nossa vida e na nossa sociedade. Também nos desafia a considerar a forma como julgamos os outros e a lembrar que Deus deseja a redenção de todos. Podemos buscar seguir o exemplo de Deus em nossas relações, trabalhando para a reconciliação e a paz, em vez de alimentar divisões e críticas. Que essa seja a nossa postura, pela graça de Deus. Amém.